Então o Kamosapuri está muito hypado por muitos jogadores, uma fanbase muito alta e nesse vídeo eu vou comentar com vocês como que foi a receptividade, o que eu consegui avaliar aqui da utilização do Kamosapuri no servidor chinês. Até mesmo para vocês avaliarem se vai ser um personagem que vocês vão hypar ou não. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksangsehawake porque hoje a gente vai ser uma prévia de veredito, pelo menos no servidor chinês e quando chegar no global a gente sabe que as coisas mudam um pouquinho e poderá ser diferente no servidor global. Aqui é apenas o feedback que eu consegui encontrar no servidor chinês. Então mais um dia caçando aqui entre 50 gameplays aqui do Kamosapuri consegui encontrar mais uma play que eu vou utilizar ela para ilustrar aqui também o comentário para ficar mostrando aqui para vocês a gameplay. Mas o foco não vai ser a gameplay, tá certo? E sim os meus comentários, depois vocês quiserem ver vou deixar a velocidade de um aqui só para dar aquela ilustrada, tá certo? O que que acontece do Kamosapuri? Para começar, como vocês já puderam perceber, ele não tem, não está tendo uma adesão tão alta assim. Não quer dizer que ele não tem uma adesão. Ele parece um personagem meio tier 2, para tier 3, uma June, um Ayakos por exemplo. Ele está mais ou menos nessa vibe. É um personagem que parece recorrentemente aqui, mas ele está aparecendo. E não um personagem flopadão, tipo o Acheronte, tipo o Hadamaki de Sangue Divino, né? O Kaiser que nunca aparece. Toda vez que eu estou procurando o gameplay dele, eu acho, mas eu acho poucas gameplays do Kamosapuri, tá? Sendo que, sei lá, 60% ou pelo menos, é mais da metade, está com o combinho de Dual Kamos. Às vezes acontece de aparecer igual aqui embaixo, com o Kamosapuri sozinho também, que ele joga sozinho. Como vocês podem ver aqui, ele vai jogar um pouquinho sozinho também. Esse aí é o primeiro impacto que eu posso passar para vocês. Ele veio, ele trouxe esse meta, quer dizer, o reforço da habilidade de congelamento. Mas ele não está aquela coisa, uau, ainda temos muita serafina. Rola também o problema do banimento. Vocês podem ver todas as plays que eu trouxe aqui. Não tem Thanatos, né? Porque ele é muito fraco contra Thanatos. Então tem que banir o Thanatos. Ele tem esse problema também de você banir um personagem que o Kamos Divino já é favoritado, né? Porque o Kamos Divino adora enfrentar Thanatos. E o Kamos Sapuri, não. Porque aí tem esse BOzinho também, que você quer enfrentar o Thanatos, é legal ter aí um Kamos Divino. Então tem que ficar ligado nisso aí também. Outra coisa que eu coloquei aqui para você, para citar, que ele reforça a build de Kamos Divino. Então você não precisa mais usar o Kamos Clássico, né? Então o Kamos Sapuri está muito melhor que o Kamos. O Kamos Clássico nesse quesito, o controle está muito mais forte desses dois juntos do que o Kamos Clássico. Só que aí já vem aquele porém. O Nen, eu não tenho o Kamos Divino. Eu não tenho o Kamos Sapuri. Qual o Kamos é melhor? É o Kamos Divino. Eu investiria no Kamos Divino. Esse Skiff dele, que está muito favorável hoje no meta, está muito forte. E eu não vejo esse anti-meta do Kamos Divino, que é o seu Skiff, sair tão cedo. Que até mesmo, o Kamos, ele é muito forte hoje no meta, porque temos muitos atacantes em área. E ele não depende de tantos banimentos. O Kamos Sapuri já precisa de alguns banimentos. O legal é que o Kamos Sapuri aqui, ele acaba que coloca com o Kamos Divino o reforço do Gelo Divino. Que dá para tentar alterar aí alguns personagens que tendem a jogar duas vezes, já que o Kamos Sapuri sozinho só congela por uma ação. Tá certo? Outra coisa que é legal, coisa positiva, né? Falar finalmente, é o Skiff do Kamos Sapuri. É um Skiff que incomoda bastante aí nas plays, tá? O que que acontece? Não dá para controlar quem que o Kamos Sapuri vai aplicar o Skiff, mas muitas vezes o Kamos Sapuri vai colocar esse Skiff. E também, muitas vezes, os jogadores utilizam alguns protetores, como o Shion Sapuri, o Shu Divino, o próprio Shu MM mesmo, para ajudar o Kamos Sapuri a tancar. E aí você fica com reforço de defesa a mais. Você pode usar a timidez de Afrodite, por exemplo, e o Kamos vai tentar colocar o Skiff, né? Desde que você gaste as energias para ele ativar o Skiff naquela rodada. O Skiff, ele incomoda, fazendo que, às vezes, o inimigo tenha que mudar a sua prioridade de ataque para eliminar o Kamos. Ah, eu estou muito afim de eliminar o Shu MM. O Shu MM ficou com menos 50% da vida e é o menor PV. Aí o Skiff vai automaticamente no Shu MM, não tem como eliminar o Shu MM até eliminar o Kamos, por exemplo. Então, isso aí é uma coisa muito incomodativa que esse é um grande diferencial do Kamos Sapuri. Vocês têm que ficar ligados que esse aí é um diferencial muito da hora dele também, tá certo? Mas, no geral, ele está uma unidade, para mim, mediana. Ele deveria ficar lá na Tier 2, caindo aí para a Tier 3. O maior problema dele mesmo é referente a muitos personagens que jogam passivamente. Igual a gente, o time de baixo aqui está com a Obafka, né? Então a Obafka está lá aplicando ali os seus venenos de qualquer forma. Temos aqui o Lune protegendo aqui também. Temos o Shu MM que diminuiu o selo de gelo, embora não está conseguindo tancar, né? Ele está com muito selo de gelo aqui também embaixo. O Shu MM não parou, mas tem essa certa dificuldade. É as dificuldades que hoje a build de gelo tem. Não vai mudar tanto. Vai dar uma melhorada, porque o Kamos Sapuri é melhor do que o Kamos Clássico. Mas o Kamos Sapuri, ele meio que pega todas as fraquezas que o Kamos Clássico tem. Acrescentando um poder de controle em área, porque o Kamos Clássico é somente um único alvo, né? E acrescentando o Skiff para a proteção. Então ele é melhor. Ele oferece mais benefícios que o Kamos Clássico. Quem gosta de utilizar o Kamos Clássico, o Dual Kamos, com certeza tem que correr atrás do Kamos Sapuri. Ele oferece muito mais coisa. E além da melhor velocidade também, né? Para controlar inimigos antes de jogar. Então isso aí é mais da hora. Só que ele também puxa todos os defeitos. Todos os Cauters. E isso não fortalece tanto assim a build do Kamos Sapuri ou Dual Kamos, a gente pode citar assim. E outro detalhe do Kamos Sapuri também, ele não depende também do Kamos Divino. Ah, eu estou afimzão de jogar hoje só com o Kamos Controle. Eu vou jogar com o Kamos Divino e com o Kamos Sapuri. Você pode muito bem montar uma build de Kamos Divino e Kamos Sapuri e uma build sem o Kamos Divino. Ah, o inimigo não quer gastar seus dois banimentos para banir o Dual Kamos. Bande lá o Kamos Divino, que é o mais chato normalmente. Normalmente você vai ter uma build para jogar com o Kamos Sapuri. Dá para jogar com ele com o Kamos Divino também, né? Que os dois poderão congelar nas geladuras aplicadas também. Não que eu tenha gostado, né? Dessa sinergia porque o Kamos Divino é bem papelzinho também. Mas é outro detalhe do Kamos Sapuri. Ele congela passivamente. A geladura que ele vai aplicando tem a oportunidade de congelar. Ele congelou algumas vezes nessa play aí. Se vocês verem, quiser ver aí, repete tudo vezes dois, cortando meu áudio, que vocês poderão perceber também. Então, essa play aqui, o Kamos, ele não congelou tanto assim porque o Kamos Sapuri, ele começa aplicando os stacks de gelo para depois o Kamos Divino ser o foco do congelamento. Já que o congelamento do Kamos Sapuri é melhor. Esse outro Kamos aqui, ele veio dar um oi, né? Porque ele viveu mais como picolé, né? Do que tudo. Mas, enfim. Esse aí, então, é um pouquinho que eu posso dizer para vocês referente ao veredito do Kamos Sapuri. É uma unidade que vai sim ser relevante no meta, mas não tão relevante igual nós tivemos aí com um Afrodite Divino, com uma Serafina, né? Ele não vai ser tão relevante assim, mas de longe ele vai ser uma unidade aí relativamente razoável, né? Porque a gente teve aí algumas unidades bem ruins. Acheronte, Rada e Kaiser. Nosso patamar de lançamento está nem baixo. Galera que não quis pegar esses personagens aí, está com bastante recurso. Veio o Alone, o Alone gastou bastante recurso, mas a gente veio de três banners que dava para economizar recurso. Dois, né? O Kaiser e o Rada. E vamos ter aí o Acheronte também, que dá para economizar recurso para talvez investir aí no nosso Kamos Sapuri para quem tiver interesse. Eu gostei. Aqui é falando particularmente, tá? Eu gostei demais do Kamos Sapuri. Com certeza eu vou investir um treinamento completo nele. Ainda não sei como que vai ser meus upskills, né? Referente a ele. Eu vou talvez fazer um vídeo de guia de upskills dele aí futuramente, né? Quando sair a prévia dele aí no global. Mas Acheronte eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. E até ser lançado o Kamos Sapuri, a gente já vai ter também um spoiler da unidade ESC. A gente fica lá especulando que vai ser o Hasgard, né? De touro aí. Vamos ver como que ele vai ser. Talvez com uma proposta defensiva, né? Porque aqui a gente tem uma proposta de controle. O Acheronte eu não sei qual que é a proposta dele. Será que o Hasgard vai ser TPS? Não sei, né? Vamos ver aí. Também não foi revelado que o Hasgard ou se vai ser mesmo o Minotauro, mesmo aquele spoiler que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não tenho essa resposta, tá certo? Mas é isso, galera. Agora eu gostaria de saber de vocês. Quais são suas expectativas depois dessas notícias? Não muito motivacionais, mas também não está muito desmotivacionais, igual foi aí o Acheronte, né? No geral ele está ok, ele está jogável, ele só não está quebrado, beleza? Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês pretendem fazer com ele, pegar, se for para pegar e para usar como, ou pretende mesmo esquipar para economizar recursos. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho